O que é? Qualquer pagode, qualquer bebida, meu compadre, gelada, seca, fria, com marionésia, com... Qualquer safra. Qualquer safra. Ou qualquer vinho bem safrado. Bem safrado, não é qualquer negócio. É do bom ao ruim. É em pé sem cair, deitado sem dormir, com o copo na mão. Zé, o médico. Isso eu quero ver. Então, vocês querem fazer uma aposta? Vamos. Vamos, está valendo, está valendo, é claro. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vendo os olhos dele, vamos fazer o teste. Então vamos. Vamos. Vamos, está pronto. Vamos, vamos, vai tomar esse aqui. Quer ver? Vinho. Chateau Lafitte Rothschild, 1973. Não. Rapaz, rapaz. Rapaz, do céu. Claro, rapaz, isso aqui é benço de merda. Não, pera, pera, pera. Não, pera, pera. Dá a mãozinha, dá a mãozinha aqui. Pera. Uísque Lerdo Logan, sul da Escócia, barril 1947. Você sabe, rapaz? É de claro, rapaz. Eu sei que um beijo dele fosse de tapa. Espera aí. Espera, está aqui agora. Está aqui. Quero ver esta aqui. Cachaça do Ceará, região do Cariri. Não é possível, né, você? Você quer ir arrumar outra, bebê? Não, esta aqui não vai ter. Mas nem é. Eu conheço. Eu não vim desta aqui. Ah, bacana. Rumo da Jamaica. O que eu digo no garrafamento, assado? Não, não, não. Não, não, não. Espera aí. Espera aí. Esta aqui eu trouxe de longe. Esta aqui eu quero ver. Esta aqui eu quero ver. Esta aqui. Mas isso é xixi, rapaz. É, mas de quem? Estamos aqui para entrevistar o Zaca, que esta semana ganhou sozinho o prêmio da Loteca. E por isso mesmo está sendo chamado de Zaca da Loteca. Este mesmo é verdade. Uai, você não é o Vardir Vieira lá da Rádio Globo? Exatamente, Zaca. Olha aí, gente, que gozado deste mundo é pequeno, né? Deu doido falando no seu coregrama e você aqui falando com eu, né? É, tá. E nem uma coisa nela. O Zaca está sendo muito assediado pela imprensa e vamos tentar aqui saber dos seus planos. Pois não. Quanto foi que o senhor ganhou mesmo, hein? Quarenta milhões. Quarenta bilhos antigos? E o que você pretende fazer com a senhora toda? Bom, eu pretendo pagar umas dívidas que eu tenho aí, né? Sem dúvida. Mas e o resto? O resto é sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.